Para terminar o ano em alto astral, milhares de pessoas vieram ver 2017 ir embora no estacionamento do Serra Dourada. Uma festa aberta para todo mundo participar. Vocês vieram a família inteira para poder passar o Réveillon aqui? Isso, é o segundo ano já. Vocês estão animados para o Réveillon? Bastante, bastante animado. Animado, ansioso também para o show dos Titãuzinhos Chororó? Estamos aqui curtindo o show, a virada do ano, né? Tranquilo. E o pessoal estava em clima de festa. Cara, vou entrar em 2018 descando, viu? Aqui é massa, aqui é bom. Está eu e minha família, eu vim do Maranhão para passar o Réveillon aqui no Goiás, que aqui é o melhor. E veio todo mundo vestido a caráter. Você veio de amarelo para atrair prosperidade em 2018, é isso? Não é que não levanta o braço, é porque não levanta o braço. Bastante dinheiro. Sim. 2017 não foi tão bom assim para dinheiro. Mas 2018 tem que ser melhor. Sim. Você veio de todas as cores. O que você está querendo atrair? Alegria. Alegria? É. Vai ter um pedacinho de vergonha. Vai ter um pouquinho de amor, um pouquinho de vergonha. Isso, vai ter tudo um pouco. Gente feliz e sonhando com um 2018 melhor. Bastante paz, felicidade, trabalho, saúde para todos nós. Que mal não aconteça com nós, só amizade e alegria. Muita paz, saúde, felicidade, segurança, saúde e tudo de bom para todos nós. E olha a atração principal da noite. É importante encerrar o ano bem, começar o ano ainda melhor, o que nós desejamos para Goiânia e para o estado de Goiás. O povo de Goiás sempre nos recebeu com muito carinho para a gente fazer o último show do ano, encerrar o ano aqui em Goiânia. É um grande prazer. E cantando com essa galera, como sempre acontece, vai ser bom demais. E os ídolos da música sertaneja subiram ao palco e emocionaram. Chitãozinho e Chororó fizeram todo mundo cantar e dançar também. Estou achando muito bom, o show está fera demais, me gostando demais. Desde criança eu já escuto o Chitãozinho e Chororó, então eu sou apaixonada com isso. O maior Réveillon de Goiânia é uma tradição. O governo gastou cerca de um milhão de reais para fazer a festa. São mais de 50 itens da cadeia produtiva que são ativadas com um investimento desse. Além de dar acesso à cultura, muitas pessoas poderem ver o seu grande artista de perto. Eu desejo o melhor para todas as famílias goianas. Que Deus o abençoe a todos e que a gente possa ter um 2018 de muito trabalho, mas de muitas realizações e vitórias. E finalmente chegou a hora tão esperada por todo mundo. São os últimos segundos de 2017, porque 2018 está chegando. Só a hora da contagem, porque já é ano novo. Agora já é 2018. Então aproveite o ano novo como ele merece. Feliz ano novo! Feliz ano novo 2018 com muita alegria e saúde!